32 minutos, é de Carlos, bola para o Fabrício, chegou tocando para o Wellington Paulista, limpou, bateu para o gol! Gol! Laço! O Wellington Paulista! O Cruzeiro no ataque! O Wellington Paulista, limpou, com a direita, no ângulo, a bola bateu no travessão e desceu! Não dava para o Fábio Costa tirar essa bola! Um chute indefensável! O Cruzeiro larga na frente, abre o placar no clássico! Cruzeiro 1, 0 para o Atlético!